China, presidente Xi Jinping prometeu a nações africanas disponibilizar mais de 60 mil milhões de dólares de financiamento para a melhoria da indústria e infraestruturas. Somália, pelo menos seis pessoas morreram em ataque suicida no centro de Mogadishu no domingo. Rwanda, eleitores foram às urnas nesta segunda-feira para as eleições parlamentares. ONU, agência para os refugiados, diz que desde o início do ano, um em cada 18 imigrantes que atravessam o Mediterrâneo, de África para a Europa, morre. Alemanha, numa conferência organizada pela Alemanha, Nigéria, Noruega e as Nações Unidas, Berlim promete o seu apoio total à região do Lago do Chágue.